Muito bem, estamos de volta nesta edição do TV Mar News. Olha o momento decisivo do programa, né? E para poder, como prometido, trazer mais informações, nós temos o prazer de receber mais um dos nossos integrantes com o quadro Saber em Debate, o professor Luiz André Medeiros. Professor Luiz André, meu amigo, como é que você está? Tudo bem? Tudo bom. Qual foi o tema que o amigo escolheu para hoje? O tema mais atual para os alunos, para quem está se preparando para concurso público. Seja bem-vindo. Muito bom dia. Bom dia a todos os telespectadores da nossa TV Mar. De fato, eu estava até prestando atenção, ouvindo aí os nossos convidados há pouco a respeito dessas questões de participação social. E não tem tema melhor do que falar sobre isso num momento em que o Brasil ainda está muito... No Brasil ainda é muito restrita a participação política, né? Ela fica praticamente em cima do voto. O voto, diga-se de passagem, muito mediatizado. No caso de cada cargo a cada quatro anos, mais especificamente no Brasil, pelas questões políticas de dois em dois anos, tá? O cidadão brasileiro é praticamente convidado a ser cidadão a cada dois anos na época específica em que ele tem que votar. Depois disso, ele some. Então, ele não tem o critério, primeiro, de perceber a transparência do governo e de fazer cobranças específicas que permitam que ele possa, aí sim, né? Ter um controle social muito maior. É bom lembrar que nos últimos anos nós tivemos algumas alterações com a criação de grupos sociais, principalmente grupos que têm uma certa ojeriza a questões políticas. Mas, é claro e evidente que, para se participar politicamente, ainda tem a necessidade de se filiar a um partido político e, consequentemente, a situação acaba tendo essa espécie de ojeriza da sociedade, já que hoje 90% da população brasileira, muito mais do que isso, não acredita em partidos políticos. Pois é. Então, essa situação, né, professor Luiz André, que acaba sendo, inclusive, mais uma dinâmica importante em que as pessoas precisam manter essa organização, não é verdade? E, principalmente, pegar uma atualização e levar esse conceito à prática, não é verdade? Exatamente. Porque, se você pegar hoje, por exemplo, os europeus, eu não gosto muito de falar nos europeus, porque a gente cita os europeus como se aquela coisa de desenvolvidos fosse um aspecto apenas evolutivo, que nós, com o passar do tempo, chegaríamos nessa condição. Mas, pegamos alguns sul-americanos. A Argentina é um exemplo. A Argentina tem uma situação social parecida com a nossa, né? A Argentina decide muitas de suas questões por vias de participação direta. Aqui no Brasil, e olha que eu não estou nem falando em plebiscitos, em referências, em iniciativas populares, a gente conta nos dedos os critérios de participação, né? As quantidades de participação são raríssimas, às vezes. Em que eu, por exemplo, com a minha idade, fui convidado a participar politicamente, né? Eu fui convidado a participar, por exemplo, de um plebiscito em 1993 para a escolha da monarquia como forma de governo, sistema em forma de governo, monarquia, república, parlamentarismo, monarquia, parlamentarismo e presidencialismo, monarquia, república. Quer dizer, na prática, nós não somos educados para isso. Eu sempre falo isso. Nós não somos educados para a participação política nas primeiras instituições. A escola não nos ensina, não é? A ser cidadão. Pelo contrário, a gente ali tem um toque, um toque de recolher, diga-se de passagem, né? E horários pré-estabelecidos, para que a pessoa possa, por exemplo, sair para um intervalo. Porque, assim, o critério de cidadania é preciso que primeiro se aprenda nas primeiras instâncias, né? Para isso, sim, a gente ter, de fato, uma cobrança em cima do governo e fazer o que outros países europeus, por exemplo, um Austrália, um Japão da vida, eles fazem, que é saber que a sociedade civil tem um controle muito grande. Eu trago aqui um pouco do pacto social, contratualista, filosófico, né? Se o pacto social não é uma essência da sobrevivência humana, já que os filósofos consideram que nós não temos capacidade de sociabilidade, que esse pacto social tem um aponte para que a gente possa, enquanto sociedade civil, chegar no Estado. Hoje se faz o que quer, né? Todo presidente brasileiro utiliza a medida provisória. Todo presidente. É impressionante. Bolsonaro já está com uma quantidade enorme. Hoje está governando, inclusive, por decretos, esse sem participação nem do parlamento, porque a medida provisória ainda permite se o parlamento vai aprovar ou não. É esse tipo de coisa que a gente precisa evoluir para sair dessa condição de um país no qual você tem uma instância de poder lá no alto e a sociedade civil aguardando aquilo que o salvador da pátria vai fazer. Isso não existe. Muito obrigado, professor Luiz André Medeiros. Na próxima terça, né? Com o quadro Saber em Debate. Lembrando, hein? O professor Luiz André Medeiros todas as terças-feiras aqui no TV Mar News com o quadro Saber em Debate, dando dicas para quem está em preparação para o concurso público, para poder passar no vestibular para os mais variados temas e você precisa ficar bem informado com essas dicas. Obrigado, professor. Muito obrigado. Vamos nessa sequência aqui do TV Mar News. Minha equipe e minha produção posso chamar o quê? Vamos trazer então a matéria da pré-matrícula. Vem que ligado. Vamos acompanhar. Educação para jovens e adultos da Secretaria de Estado da Educação, a SEDUC, prorrogou o prazo até o dia 12 para a pré-matrícula. E nós estamos exatamente aqui na Secretaria para trazer maiores detalhes para você que perdeu o momento primeiro aí dessa pré-matrícula. Vamos conversar com a professora Nezilda Pauferro, uma das supervisoras da educação, e nos fala sobre a importância dessa prorrogação. Bem, bom dia a todos. Essa prorrogação, ela se deu até devido à questão dos festejos juninos. Nós tivemos alguns feriados devido aos festejos juninos, então decidimos prorrogar. E agora terão outra oportunidade, que não percam essa oportunidade. A pré-matrícula, ela vai agora até o dia 12 do sete. Tá certo? Então, até o dia 12 do sete, vocês podem entrar no site matriculaonline.al.gov.br. Nesse site lá, vocês vão ter todas as informações para uma pré-matrícula. Tem lá o espaço Tire Suas Dúvidas. Nesse Tire Suas Dúvidas, vão encontrar a portaria de matrícula, vai ter também as GERES, que são as GERES, são as Gerências Regionais de Educação. Nós temos 13 gerências que vão dar apoio. Caso você não consiga em casa, caso você não tenha computador, pode procurar as gerências para fazer a sua pré-matrícula. Tá certo? E a pré-matrícula, ela não garante a sua vaga. É importante dizer isso, tá? Durante a pré-matrícula, você vai ter três opções de escola. Então, você tem três opções. Você diz, eu quero estudar na primeira opção, na escola X. Caso não tenha, eu quero na escola Y. Então, você tem três opções, tá? E do dia 16 ao dia 22 do sete, você deve voltar a esse site, matriculaonline.al.gov.br, para verificar qual foi a escola que você foi contemplado, tá? E, ao mesmo tempo, você ir com toda a documentação, a escola que você foi contemplado, para você efetivar a sua matrícula. Lembrando que, sem a efetivação, a sua matrícula não está garantida. Porque algumas pessoas acham que, porque entrou no site e fez a pré-matrícula, já está matriculado. E não é assim, tá certo? Então, não perca essa oportunidade. Sempre é tempo de estudar, tá bom? E que a educação, né, não tem idade. E a educação não tem tempo, tá? A educação tem vontade. Eu quero, eu posso e eu vou. Essa é a dica importante que a gente vê até aqui, a Seduq, para lhe informar. Você está fora do período, mesmo jovem ou mesmo adulto, nunca é tarde para estudar. Mãos à obra e fique atento para não perder mais essa oportunidade dessa prorrogação até o dia 12 do 7. Com as imagens de Chico Nogueira, aqui da Seduq, Fernando Palmeira, para a TV Mar da Organização. Ardôme Melo, no Canal 25 da NET. Muito obrigado, Fernando Palmeira, pela sua participação, né? A última participação do Fernando Palmeira nesta edição do TV Mar News. Ele só volta amanhã na programação da TV Mar. Agora vamos falar da previsão do tempo. Nossa querida Porlana e Santos, chegando aqui no estúdio. Porlana, como é que você está? Tudo bem? Bom dia. O tempo, pelo menos hoje, está com uma carinha um pouco melhor, né? Melhorou, né? Melhorou, exatamente. É isso mesmo, Viderla. Melhorou porque aquela frente fria que de fato já chegou e hoje está chovendo ainda em Pernambuco, Sergipe também, aqui em Alagoas, parece que deu um pouco, abriu um pouco mais o tempo. Aquela frente fria, ela perdeu um pouco de força, mas ainda causa essa instabilidade. Mas não é por isso que a gente vai comemorar tanto assim, porque a frente fria já está cessando e está chegando mais uma onda de leste aqui na nossa costa, que é muito comum nessa época do ano, como eu sempre venho dizendo aqui para o pessoal que acompanha a nossa previsão do tempo, são as ondas de leste que alimentam principalmente, né? Que é um dos principais mecanismos que alimentam as chuvas nesse período de chuva aqui para o nosso estado. Vamos dar uma olhadinha aqui nas imagens, por favor. Olha só, a gente já, ontem a gente tinha falado sobre o tempo que está bem seco na região do sul e do sudeste do país, em parte também do centro-oeste, por conta daquela, aquela massa de ar polar que deixa o tempo seco, porém com as temperaturas bem baixas. Hoje a gente não teve temperatura negativa na região do sul do estado, mas ainda assim a gente tem previsão de geada para a Serra Catarinense, Serra Gaúcha, também na Serra Mineira, na região da Serra Mineira e Serra Paulista, a gente também tem previsão de geada, temperaturas continuam baixas lá, perto do zero grau, hoje de manhã fez, por conta dessa massa de ar polar. Porém, já está adentrando uma nova frente fria lá no sul do Rio Grande do Sul, que é muito comum ficar vendo essa oscilação nessa época do ano, o inverno chegou e é assim que se configura o inverno lá no sul. Então, já está adentrando uma nova frente fria, mais fraca do que essa que passou agora, então já deve começar a chover ainda hoje lá para a região do sul do Rio Grande do Sul. Temperaturas baixas em toda essa região, tempo seco em boa parte do nosso país e aí a gente percebe aqui ainda, olha só ela, essa instabilidade ainda por conta dessa chegada da frente fria que traz um pouco de nebulosidade, isso que a gente vê aqui é uma linha de instabilidade, Vila Erlã, que vem da região aqui amazônica, que já é muito comum ter esse tipo de instabilidade, de umidade, por conta da umidade mesmo da Amazônia, mas é uma instabilidade alta, então ela não causa chuva, onde causa chuva é exatamente nas regiões que a gente já está acostumado lá, que inclusive tem os horários de chuva, o pessoal lá na região, por exemplo, do Pará, marca os horários, aí a gente se encontra antes ou depois da chuva, porque sempre por volta das quatro horas da tarde chove lá por conta dessa instabilidade que a gente tem, essa umidade mesmo vinda da Amazônia. Mas aí vem esse restinho ainda de frente fria que está principalmente concentrado ali em Sergipe e é ela que está fazendo o tempo também ficar com um pouco de nebulosidade aqui para a gente. E aí para hoje aqui em Alagoas, a gente vai ter essa nebulosidade variável aqui no nosso estado, principalmente na região do litoral, Zona da Mata, Agreste e Baixo São Francisco, com possibilidade de chuva a qualquer momento, mas aí não é uma chuva intensa, mas a gente vai ficar com esse tempo variando com a chuva um pouco mais amena do que a previsão que a gente estava para ontem. Só que com a chegada dessa onda de leste que já está viajando, já chega, já deve estar chegando já a partir de amanhã aqui no nosso estado e aí pode ser que a gente tenha uma chuva um pouco mais intensa e a gente vai precisar aguardar então aí para ver como é que vai ficar amanhã com a chegada dessa onda de leste que vem viajando desde lá da costa da África. Então vamos esperar, vamos esperar, pelo menos o dia hoje está um pouco melhor, como a Paulana já disse, está um pouquinho melhor, né? Então estou sem que essa massa aí de ar, né, que vem, como é que é? Massa polar? Massa polar, mas não chega aqui, não chega aqui, não dá nem para a gente aproveitar um friozinho e botar aquelas roupas chiques, né, de frio, não dá. É verdade. Porque ela perde a força à medida que ela vai subindo, vai chegando no nosso estado. Eu estou doido para usar uma jaqueta, sabe, Lino, que eu trouxe lá de São Paulo, uma jaqueta daquela pesada, eu tenho a maior vontade de usar aquilo ali, mas não dá, o clima não ajuda. Vai ter que viajar, vai ter que viajar. Fazer as economias. Beijo, Paulani, para você. Ela vai estar de volta amanhã, a Paulani, aqui, com a previsão do tempo, trazendo todos os dias para você esse panorama muito atualizado. Quero abraçar, inclusive, o pessoal do departamento da sala de alerta, né, da CEMAR, que sempre proporciona também muitas informações para todos nós. Vamos para cá, Lino? Vamos para cá, Lino? Vem para cá, Lino. O que está acontecendo, rapaz, beleza? Futebol está voltando à sua normalidade depois da Copa América. Estou ansioso para ver meu galo e meu CSA atuando novamente, Lino. Estou ansioso. Muito em breve, você já vai ver. Sexta-feira, os regateanos vão assistir. Você vai estar lá. Com certeza. Você está lá. Você e a Alice, estou ligado. A Alice, eu não garanto tanto que já é um jogo à noite, está meio friozinho, pode chover. Charminho, depois eu vejo nas histórias, ela aqui com ela aqui. Torcedora regateana. Eu sei disso, eu sei disso. E os azulinos vão assistir o CSA pela televisão porque o azulão vai pegar o Corinto. É domingo o jogo? Lá em São Paulo. Domingo o jogo? Sexta, jogo CRB aqui e domingo o CSA em São Paulo. A gente tem... Não fechei não, o time do Cartola não. Ainda é, não podemos esquecer, não podemos esquecer o time do Cartola. A gente tem uma competição para você que acompanha o TV Mar News, você que acompanha o canal Esportes. A gente tem uma rivalidade aqui na TV Mar. montamos um time do Cartola e entre nós disputamos uma competição a qual... Existe competição? Você está disparado nesse negócio? Existe competição. A qual... Alexandre Leandro está um pouco... Cruzeiro comunista está dando... Está um pouquinho disparado na frente. Um pouquinho, Por que botaram o Daniel no nosso time do Cartola? Daniel tem time também. Deveria estar no Cartola. Vamos cobrar que no retorno ele entre para... Ainda tomei conhecimento que o Neymar parece que faltou o treino do Paris Saint-Germain. Não se representou ontem. Qual vai ser a medida do clube? Vai mexer no bolso? Vai multar. Esse menino precisa ser. O clube já informou que vai multar. E o Neymar não foi para a festa da seleção. Mesmo convidado não foi para a festa da seleção. A festa do título da Copa América o Neymar não apareceu por lá. E isso irritou alguns jogadores porque eles homenagearam o Neymar com o título. O Neymar que não pôde jogar a Copa América devido a uma contusão dias antes do início da competição. Então não está legal. Não está legal. A vida dele não está boa. Precisa se reencontrar. Ele já disse ele deixou claro que não tem interesse mais jogar no PSG só que ainda não combinou com o dono do clube. Esse é que é o problema. Aí não se representou será multado. O PSG já informou que vai multá-lo por não ter se reapresentado. A data era ontem e ontem o Neymar ainda estava aqui no Brasil e dia 15 começa para valer, né? Sim. Aí vamos ver. Dia 15 começa tudo. Vamos ver como vai ser. Lino, podemos? Tem mais algum assunto? Só reforçando o CRB joga contra o Corinthians na sexta-feira contra o... Desculpa o CRB joga contra o Guarani na sexta-feira e no domingo em São Paulo pela TV o CSA pega o Corinthians todos os detalhes a gente vai se aprofundar mais nessas histórias dos clubes alaguanos no Canal Esportes. Em que o titular Alexandre Lino a partir de 11h30 da manhã ainda hoje, viu? Deixará você bem informado com muitas notícias inclusive com o cenário dinâmico com o cenário virtual A gente aqui faz isso. Nós estamos melhorando. Parabéns. Valeu. Valeu. Assim nós vamos encerrando o TV Mar News, né? Vem que aquele... Ah, tá canal Esportes, é. É tudo normal. Bom, encerrando o TV Mar News quero agradecer a sua audiência desde oito e meia da manhã vem aí mais um líder de audiência da TV Mar Canal 25 bem assim apresentado pela Top pela Belíssima Belíssima Salve, salve com todas as reticências e caixa alta Mara Almeida tá certo? E às onze e meia da manhã essa feira Alexandre Linho estará no comando do canal Esportes. Deixa um grande abraço pra você fique com Deus até amanhã a partir de oito e meia em mais uma edição do TV Mar News. Enquanto isso... Sobe a letrinha! E vai subindo 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 e vai subindo